A União Europeia é quase uma presença, é quase como Deus e a chuva, para quem acredita em Deus. É uma presença auto-explicativa, é uma presença auto-explicativa quando não é. Eu acho que nós estamos aqui enredados numa série de premissas, das quais retiramos conclusões sem discutir as premissas. Por exemplo, o que é uma reflexão histórica curta, eu não sei o que é a União Europeia. A União Europeia é um bicho muito estranho, porque a União Europeia não é uma federação, mas também não é um simples conjunto de Estados que partilham, por exemplo, uma área de comércio comum. É mais do que isso. Eu penso que há um salto qualitativo com a introdução da moeda única, não é? A moeda, e a moeda única de facto é um marco não flutuante, e o marco, digamos aqui, a moeda é a política por outros meios, porque é a primeira vez que a Alemanha se consegue de facto sobrepor à França num conflito muito antigo, não é? Quer dizer, a Comuna de Paris dá-se na derrota franco-purciana em 1871, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial têm a França e a Alemanha num papel absolutamente chave. Está a dar uma série que eu vivamente recomendo, chamada Uma Aldeia Francesa, aqui na RTP2, onde essa tensão França-Alemanha se reflete muito bem. Portanto, esta ideia da França e da Alemanha estarem no mesmo barco, historicamente, é uma grande novidade, uma grande novidade, que nós já damos como adquirido, porque nós geralmente temos uma memória muito curta. Mas é um avanço também. Claro, não, não, eu não estou a dizer... Só faltava a Inglaterra estar no mesmo barco, isso é que é mais complicado. Agora, eu acho que nós, por exemplo, nós associamos sistematicamente a União Europeia à Europa. Porquê? Porque para nós europeus, de facto, a proximidade com a Europa veio mais agregada à construção do mercado comum, mas também veio à globalização das comunicações e dos transportes. Ou seja, sem União Europeia, nós hoje também seríamos mais europeus. Não há União Europeia na América Latina, os latino-americanos são mais latino-americanos, porque a velocidade das comunicações, das migrações e dos transportes nos últimos anos colocou as pessoas mais próximas. Mas também temos uma novidade, são 70 anos de paz na Europa, não é uma coisa assim... Quer dizer, bom, descontando os Balcãs e a Ucrânia, ou seja, não... Não estava na União Europeia, não estava fora, não estava fora. Não, estou a dizer paz na Europa, paz na Europa, são parte da Europa, não é? Mas entre os inimigos habituais, não é? Não, eu penso o seguinte, eu acho que esta União Europeia é absolutamente... Quer dizer, a mim parece-me, sobretudo, neste momento, apesar da autossatisfação dos líderes europeus, como se vê, ela não corresponde à imensa tensão social que se vive na Europa e que é cada vez maior, e que o mecanismo das dívidas de retribuição, no fundo, é a banca alemã e francesa, emprestam à banca periférica, de repente este castelo vai todo abaixo, e é preciso lembrar que o castelo português foi abaixo, mas o alemão também foi, o banco, que é a banca, em termos de banca mundial, a banca que mais recebe dinheiro depois da banca norte-americana é a banca alemã, ou seja, a banca que mais vê os seus ativos desvalorizados, a seguir à norte-americana é a alemã. Claro que isto é um castelo de cartas, tem maior produtividade, o que significa que tem mais gente a trabalhar para remunerar esses capitais. Agora, nós temos aqui um problema sério. Quando nós temos um superávit ao mão, que é do tamanho das dívidas do sul da Europa, compreendem que isto, mais cedo ou mais tarde, não há legitimidade institucional nenhuma que impeça um drama social, o qual é conduzido pela União Europeia, porque não se pode viver num país, não se pode viver num sistema em que se vive permanentemente de asfixiar por via da dívida, da usura, dos juros, determinados países, e não é só determinados países, deixem-me dizer esta nota para terminar, porque nós temos muito esta questão, até por facilidade da linguagem, a Alemanha, Portugal, não é a Alemanha, Portugal, porque os trabalhadores dos alemães têm há 15 anos de salários congelados, também não estão propriamente felizes com a situação, como não estão os trabalhadores franceses, que aliás a França está numa polvorosa em termos de conflito social, e os banqueiros portugueses não andam propriamente incomodados, não deixaram de sair à rua felizes, portanto isto não é só um problema, isto não é um conflito de nações. Estão presos. Não, estão nada presos. Não, estamos na rua, estão presos. Estão nada presos, estão nada presos, está um ou dois de quinta linha para a quinta linha para fingir que se fez alguma coisa criminal mesmo. Sim, sim, o que quero saber. Mas agora, isto não me parece que seja uma questão de nações, parece-me muito mais uma questão de origem, de classes sociais, que hoje é determinante, quer dizer, apesar de nos jornais aparece sempre como fora de moda, a realidade vai colocando na moda uma divisão que hoje até de forma, quanto a mim, muito mais imprecisa, se transforma nos 99% contra 1%, ou os ricos contra pobres, eu acho que a questão das classes sociais explica muito melhor isto do que a questão dos 99%, contra um moda casta do Podemos. Nada, obrigado. Obrigado. stone.